18 graus foi a temperatura mínima registrada nesta terça-feira aqui entre as lagoas. E sem previsão de chuva, seguimos com o que? Com calor, né gente? A máxima pode chegar até os 33 graus hoje aqui na capital da celulose. Vamos abrir aqui a nossa janela do TVC agora porque tem imagens feitas pelo Alfredo Neto e olha que imagem linda! Alfredo, nosso repórter cinematográfico, né? Nas horas vagas e ele que é responsável por essas imagens. Parabéns, Alfredo, muito obrigada, viu? Eu e toda a nossa audiência, né? Que está aqui acompanhando, agradecemos porque, olha, como se não bastasse mostrar que aqui entre as lagoas o tempo, né? Está aí aberto, né? Sol está estralando, ele ainda mostra a natureza da nossa cidade. Muito obrigada, viu, Alfredo? E olha, quarta e quinta-feira o tempo e as temperaturas não mudam. Mas, segundo o Centro de Previsões Climáticas, no final de semana tem um evento, gente. Sexta-feira acontece um evento aqui entre as lagoas que nada mais nada menos é que as temperaturas devem cair aqui na nossa cidade e tem uma probabilidade mínima de 30% aí de chances de chuva. Será, gente, que esse evento vai acontecer? Vamos aguardar, né? Mas amanhã e quinta-feira teremos calor aqui, então vamos saber como que fica as temperaturas aqui entre as lagoas e nas demais cidades da região leste. Aqui no nosso painel a gente vai conferir, então, como que fica o tempo, né? Olha, mínima de 20 graus e máxima de 35 amanhã em Três Lagoas. Braslândia, mínima de 18 e máxima de 34. Água Clara, mínima por lá de 19 graus e máxima de 34 também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 20 graus e máxima de 33. Paranaíba, mínima de 19 e máxima de 33. Inocência, tudo igual. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Então, ó, você que tá aí em casa, aproveita pra lavar a roupa hoje, amanhã, dá banho no cachorro, aproveita, porque se Deus quiser, sexta-feira o tempo fecha e faz aquele friozinho aqui entre as lagoas.